A BACON CHEESBURGER Lembras-te da primeira vez que estivemos aqui? E continua tudo como antes? Pois é... Batata pequena a um euro. Cheeseburger a um euro. Quatro nuggets a um euro. A Euro Poupança continua. Grandes momentos por apenas um euro com sete deliciosos produtos, incluindo o bacon cheeseburger. Duas tardes nação euro.